Mas ali não teve jeito, né? Ele só tinha o couve de uma árvore, não tinha o que fazer. Felizmente. O jogando e o fiche acabou puxando a arma errada ali, marcateira. O que aconteceu? Fala pra mim. Acabou sendo eliminado e com isso, agora DK, ele vai tentando se virar, né? Tá dentro do forte, tá tentando, quem sabe, vingar ali o Blackout. Perde todo o shield, trocação sincera na curta distância, metade da vida. Tem pouca, quem sabe, agora ainda consegue trazer bastante dano, mas é eliminado mais uma equipe que fica pelo caminho.